Vossa Excelência sofre dos dentes? Sim, já há bastante tempo que sofre. Pois descanso que Vossa Excelência vai já melhorar. Queira sentar-se enquanto eu vou buscar a troquês. Ai meu Deus, mas então a troquês para quê? Certamente que eu não lhe posso tirar com o dedo. Com o dedo não digo, mas com outra coisa. Vossa Excelência estará a brincar. Com outra coisa não se tira um dente. Ora vamos ver que ele há de bem a volta. Muito bem, assim. Ora cá está ele. Bocheche agora um pouco de água. Sim, senhora. Sim, outra vez, outra vez. Ora já passou a dor, não é verdade? Não, senhor, ainda me dói. Aonde? Aonde? Na boca? Pois onde há de ser? Ora vamos lá ver isso. Ah, perdão que me enganei. Tirei um dente de são. Ai meu Deus, um dente de são. Um dente de são que tanta falta me faz para comer as escúdias que deixam minha avó. Ah, minha senhora, não vale a pena chorar. Por isso eu vou tirar-lhe o dente que lhe dói e Vossa Excelência não paga mais por isso. Tenha a bondade de tornar a abrir a boca assim. Ai, 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 ai. Que frumidável era o dente. Já há muito tempo que lhe doía este dente. E há mais de três meses e três semanas que ando a sofrer. Vem-se ver que não há um dente de leite. Veja lá, se lhe dói mais algum que eu tiro-lhe os três por o mesmo preço. Já não dói. Quanto custa? Dez testões. Eu levo dez testões de cada dente. E tiro para aí sempre dois ou três de graça. É verdade. E o marido de Vossa Excelência também só? Também. Este está quase desdentado. Pois se Vossa Excelência quiser eu ponho-lhes a seu marido por um preço muito rezoável. Minha Senhora, às Suas ordens e muitíssimo obrigada. Siga o seu suporte. Adeus. Adeus. Quero o vinho branco do melhor. O da missa da manhã eram umas roupas que até me zedou o estômago. Boas dias, Sr. Padre Gregório. Ai, és tu, Lisinha. Boas dias. Então vamos a exercer essa obrigaçãozinha, minha mandrião. Sim, Sr. Padre. Venha confessar-me. Passo as noites muito mal com o estômago e parece que tenho algum espírito mau cá dentro a ruir-me na consciência. E por isso venha pedir o seu conforto. Muito bem, muito bem, minha filha. Eu te darei um bom conforto, o conforto espiritual que preciso. Ora, ajoelha e bem-se, peles nascentes... Ora, diz-me cá, se tens algum pecadinho a ruir-te na consciência, é franco e não mintas. Olha que eu tenho remédio para todos os pecados e a respeito de Namurisco. Vá lá, fala. É verdade, Sr. Padre. Eu falava todos os domingos no adro da igreja com o José Carriço. Até e pela semana? Pela semana falava com o Manuel Carolas. E então tu tens mais do que um namor. Estás em pecado mortal, pecador ou és de mortandor. Nem sei que me te livraste das garras de Santanato. Mas falavas com o José Carriço, no adro da igreja. E pela semana? Pela semana falava o Manuel Carolas. Bolas, com esse onde era que falavas? O Manuel Carolas falava só, só. Falava só, só, não. Falava só à noitinha na escada da minha casa. À noitinha na escada da tua casa. Que bonita a moralidade. Mas olha, conta-me cá. O que era que tê-lo fazia? Ele só me abraçava e beijava. Abraços e beijos e logo nas escadas às escuras. Que bonita a moralidade. Mas olha, conta-me cá. Como era que tê-lo fazia isso? Ele agarrava-me assim. Ai, Luizinho, não me apertes tanto. Não me apertes tanto. Olha como se conjuntas o pescoço. Então... Então e depois? Depois era assim. Olha, Luizinho. Repete lá. Repete lá, Luizinho. Era assim. Ai, Luizinho. Volta cá amanhã. Volta cá amanhã. Amanhã vais mais aliviado. Agora já vou mais aliviado, Sr. Padre. Amanhã. Amanhã irás mais aliviado porque vou tirar-te o espírito mau que tens lá dentro, arrueta na consciência. Ai, Luizinho. Ai, Luizinho. Ai, Luizinho. Ai, Luizinho. Valha-me, Deus. Estou muito doente. Rai-se parte da hora em que eu fui para as hortes. Mais isto e pôs dos amigos. Estava tão bom. O que é isso, homem? Então estás pior. A culpa foi tua. Eu bem te disse que não fostes para as hortes. Fostes. Boeste-te mais vindo que água bebe a nossa gemente e agora cá estou a preteturar. Cala a boca, mulher. Perdoe-me, amor de Deus. Que arrebento. Já nem posso falar. Então o que és que te faça? Ora, progante, raios-vos parto. Já tomei três e nada de novo. Olha, olha. Ali vai o Sr. Doutor. Chama-o lá, mulher. Perdoe-me, amor de Deus. Que arrebento. Ó, ó, Sr. Doutor. Faz favor. Aí vou, aí vou. Então que temos? Então qual foi o resultado dos polgantes? Ó, Sr. Doutor Jesus. Um ladrão confluíste. Já sei, já sei. Pois o Sr. Doutor bem sabe. Mas é que eu, por contrário, não sou capaz de fazer nem para os diabos. Vá, vamos ver isso. Ah, dobrar por força. Ora, espere aí um bocadinho que eu já lhe digo. Ó, ó, Sr. Andresa. Faça favor de ir buscar um irrigador. Pronto, cá está o irrigador. Um irrigador, um irrigador. E o que a Sra. me traz é um irrigador. Ó, que os diabos. Isso é muito grosso. Mas bem, isso com um jeito e assim serve. Era, era em cheiro de água quente. Ó, Doutor, trouxe os óculos. Para quê? Lembre-se que é preciso ter muita cautela. Olha que eu já há três semanas que desgazerçadamente não obro. Não tem dúvida. Ora, ponha-se lá, jeito. Ah, espere, Doutor, devagarinho. Provar? Pois claro, provar. Pois para onde há de ser. Até espere, Doutor. Devagarinho, devagarinho. Oi, 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 que lhe vai, oi, que lhe vai, Doutor. Oi, que lhe vai, oi, que lhe vai depressa, oi. Trrr, cafador. Ai, os meus ricos óculos em que estado ficaram. Ó, Sr. Doutor, não foram só os óculos. Foi também o bigode e o nariz. A senhora risse, mas eu é que fiquei pintado. Ora, é esse. Sapateiro tem três pedras. A primeira é o Adamola. A terceira é a paciência. A segunda é a de batessola. Tralalalalala. Tralalalalala. Ora, quem será agora? Toma-me licença. Por que não, minha senhora? Olha, eu venho aqui recomendado pela Maricotas para o senhor me fazer um par de botas à federica. Qualidade é que ele quer? Polimento, ou de vitela, ou de chibum? Eu quero as de plica de luxo. Então, queira estender a perninha direita para lhe tirar a medidazinha e calçar a botinha. Ai, ai, então quero as botas à federica, não é verdade? Quero as à federica, pois é o pedido do meu marido. O seu marido gosta à federica? Gosta, gosta. Ele gosta de tudo à francesa. Quero levantar um pouco a saia. Ai, ai, olha que o senhor está-me a fazer cócegas. Um pouquinho mais. Até onde é que o senhor já me vai a tirar a medida? Então não as quero pelos joelhos. Isso é muito... Isso é muito alto. Isso usa o meu marido para montar a cavalo. Ai, marido, vossa excelência, monta, é cavaleiro. Pois bem, quanto custam as botas? Importam na conta de nove mil reais. Ah, Deus me livre, que o meu marido diz como um gaba. Pois é por preço que as paga ao seu marido. Mas a castas não é o marido que as paga, que é um... E você tem a perninha muito grossa, leva muita pelica, e então assola, é pensar pela hora da morte. Ora, assola, assola, há muita abundância dela. Pois a vossa excelência sabe então que há muita assola. Pois ouça, olha que tempo houve. O dinheiro já foi feito de sola. Uma pessoa com uma rodinha de coiro, era um flisardo, comprava tudo quanto queria. Ora, ora, o sapateiro já não quer, mas é trabalhar. Então o seu marido é cavaleiro ou é corrido a cavalo? É corrido a cavalo, vai levar o ministro à fonte e depois o outro aqui vai pôr a casa. Ah, então já sei quem é que paga as botas. Arrange-se bem, que tem freguesa para muito tempo. Sapateiro tem três pedras, a primeira é o Adamó, Segunda da paciência, terceira bate-se sola. Tralalalalala, tralalalalala, tralalalalala. Ha, 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 ha. Que freguesa! Tchau, tchau. Tchau.